Olá, galera! Eu sou a Bibi e hoje estou aqui com a Ludi! Olá, galera! Eu sou a Ludi e hoje eu estou aqui com a Luma! Olá, galera! Eu sou a Luma! E hoje, galera, o que a gente vai fazer aqui no Brookhaven, Bibi? A gente vai invadir casas! De Mandrakes! Então, gente, a gente está aqui de Mandrakes com as nossas tatuagens, com os nossos óculos da Oakley, né, meninas? Sim! O meu é rosa! O da Bibi é rosa, o meu é azul e a Luma está de vermelho aqui, todinha, gente! É, na cabeça, né? É, e também na blusa! É, tudo de vermelho! Mas, gente, olha só, cada uma também tem sua moto, porque, bom, a gente está aqui bem especializada de motos e tudo mais! E vamos ver, então... E, galera, já vai deixando seu like, se inscrever no canal aí! A Ludi já estava esquecendo o like! É verdade, galera! E aperte o sininho para não perder as notificações! Isso mesmo, gente! Então, deixa o like aí antes da gente começar! Então, bora lá, meninas, que a gente vai trocar o terror hoje! Ó, gente, é melhor vocês trancarem, porque quando a gente largar as nossas motos... É verdade! É, a gente pode pegar! Eu tranquei a minha! Como que tranca, gente? É, vai lá no carro e está do lado de você tirar o carro! Ah! Gente, que isso é zumbi comigo! Ih, Ludi, corre! Credo, gente, vamos lá, então! Esse parça aí não está bom, não! Esse parça não está bom, gente! Vamos começar por onde, galera? Vamos na nossa primeira casa, gente! E, gente, vocês viram que, tipo, agora tem aquelas... É... Negócios do shopping? Do Minions! Do Minions! Eu não sei o que é isso, gente! Comenta aí pra vocês que é! Eu acho que vai ser o novo, né? Que vai sair, sei lá! Eu acho que é o 4ºC! Tá, vamos nessa casa aqui! Gente, olha só! Vamos na casa da Maria! Da Maria? Da Maria! Está fechada dela, então a gente precisa de uma escada! Ou dá pra ir assim? Não, a gente precisa de uma escada! Ah, antes a gente nem pegou as coisas que precisa, vamos pegar, né, tudo! É, nossa, boa! A gente precisa de quê? A gente precisa de bomba, que é necessário! Ah, vou deixar aqui, ó! A gente tem que ter binóculo, caso, se a menina estiver em casa, a gente tem que olhar! É, binóculo, também a gente precisa de... É, colchonete! É, um gato! Ok! A dona da casa, gente, rápido! Vai, vai, vai! Gente! Vai, eu coloquei a escada! Vamos, vamos, vamos! Gente, ela tá vindo, é sério! Corre! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Tá trancada! Nossa, Emily, pega o negócio aqui! Cochonete! Isso! Gente, ela tá entrando na casa, gente! Sério? Porra! Eu coloco errado! Gente, vai dar ruim! Ela tá vindo, gente! Ela tá olhando tudo! Acho que ela vai pegar nossas motos! Ela entrou na moto da Bibi! Você trancou sua moto, Bibi? Eu tranquei! Eu tranquei! E a gente não dá mais! Não mesmo? Não! Acho que você colocou errado! Deixa eu pôr, Bibi! Tá, coloca aí, gente! Eu também tô passando mal aqui! Calma, eu também tô passando mal! Cadê o cachorro? Ai, ela abriu o portão, gente! Gente, ela tem um gato humano! Calma aí, gente! Calma! Não fica muita entrada, senão eu não vou conseguir pôr! Ai, gente, eu não tô fazendo certo! Eu tô indo! Calma! Ela tá correndo aqui! Não, não vai dar certo não, gente! E agora? Vamos voltar à casa! Vamos voltar à casa! Vamos embora! Calma, acho que vai dar certo! Gente, ela tá indo aqui! Gente, cadê? Ela tá indo ali! Oi, Maria! Tudo bem, Maria? Ah, não! Ela me baniu! Ai, louco! Não deu certo essa! Ai, gente, não acredito nisso! Gente, as suas casas estão trancadas! Que isso? Gente! Roubaram minha moto! Aê! Ai, eu vou pegar minha moto aqui! Olha, Maria! Ela tirou a casa dela ainda, gente! Maria! Meu Deus! Eu tenho uma irmã gêmea! Gente, de quem é a casa dessa? Eu não sei! É bebel! Olha, tem que entrar uma marinha aqui! Pera, deixa eu ver! Gente, eu não consigo entrar nas casas! E agora? Como que a gente faz? Então, não existe mais como fazer isso! Até que dá mais! E do carrinho? Com o carrinho? A gente pode tentar, gente! Eu fico menor! Vou ficar menor! Fica menor! Vai ter que todo mundo ficar menor! Tá! Aí, Bibi, entra aí! Não! Eu peguei a menina errada! Tira ela do meu carrinho! Aê! Vem, Bibi! Vamos tirar as motos aqui da frente, porque senão a gente não vai enxergar nada! É verdade, né, gente? Ela tem muita fumaça na sua moto! É muita fumaça, muito gente! Meu Deus, que bagunça! Deixa eu ver se a varanda dela... Não! Não dá pra ir pela varanda? Gente, e agora? Vem, Luma! Acho que ela tá vindo! Foi errado, Luma! Vem na ponta! Vem na ponta! Na ponta! Isso! Eu fui na ponta! Ah, vai, Bibi! Vai, Bibi! Nossa, não dá mais! Isso também, Bibi! Gente! Não dá de nada! Eu sei, eu sei como é que faz, ó! Ai! Entrou? Entrou! Agora fica pequeno, gente! E agora? Como a gente pega a Ludi? Calma, eu vou tentar, vou tentar! Ó, eu tô pequeno, gente! Me baniram! Luma! Me baniram! Isso! Vai rápido, menina! Sobra pra mim, pra Luz! Pra Bibi! Vai, gente! Meu Deus do céu, não acredito que... Onde tem cofre aqui, Bibi? Aqui, segue! A menina! A menina tá aqui! A menina tá aqui! A menina tá aqui! Meu Deus, gente! Ai, eu consegui! Ufa, galera! A Bibi conseguiu e eu tô aqui ainda! Eu tô na casa dela! Vem, Luma! Aê! Aê! Deixa eu voltar o meu tamanho normal! Primeira casa invadida! Check! Deu certo, pessoal! Essa primeira casa foi meio complicado, confesso! Eu não consegui pegar o dinheiro igual as meninas! É, mas eu consegui, né? Foi bem difícil! Primeiro a gente foi banida de uma, depois a gente tentou outra, ela tava trancada! Gente, quase não deu certo! Mas, ó, tem outra casa ali, acho que a menina colocou de novo, ó! Será? Tem duas casas, tem uma casa de pobre, ai que dói, gente! E tem pessoa lá dentro! O tal de David! E a casa dele tá aberta, gente! Vamos! Vamos! David, I'm so sorry! Tadinho do David! Gente, a cara dele de triste! Nossa, eu tô com o mal dele, gente! Ai! Vamos! Eu tô muito feliz! Vamos, baby! Vamos! Eu tô com o dinheiro do David! Olha a cara dele, tadinho do David! Ó, David! Olha a cara do David! Entra com a roupa toda rasgada, gente! Devolve o dinheiro pro David, viu? Ó, tem mais aqui! Boa, David! A gente tirou 10 mil dele pra dar 20 mil, viu? Ei! Ó, não! Olha, ele pegou o dinheiro, né? Ainda aceitou? Ei! Ainda aceitou, ele vai começar uma vida melhor! Bolotei! Bolotei! Vidi! Gente, tudo bem! Ó, então essa casa a gente... Ah, a gente invadiu, né? Tá, então vamos pra próxima casa, gente! Sim, que é essa daqui! Essa daqui não contou muito, né? Porque a gente ajudou ele, então... É verdade! Essa daqui tá aberta! Essa tá aberta também? Tá aberta? Aham! Gente, não tem ninguém nas casas agora! Nossa, que bom, né? Deixa eu pegar a baby! A baby já pegou todas! Nossa, quanta curtida! Aqui! Vai, Lud! Vai, vai, vai! Corre, corre! Eita, quem é esse menino? Ela tá aqui? Como assim? Espero que não! Ah, não, não, ele não! Ah, não é! Era de um... Eles estão tentando pegar nossos maldos, mas está trancada! Está trancada, gente! Gente, porque a gente é esperta! Aham! Segunda casa invadida! Check! Galera, meu Deus! Ó, essa foi muito fácil! Eu quero uma difícil, gente! Eu também quero! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gente, eu gostei desse bairro, mas tem outro ali que tem duas casas que eu tô vendo! Ó, já tiraram as casas, o pessoal tá indo embora, porque viram que a gente tá aqui, gente! Gente, viu que a gente tá invadindo, então já estão mudando de cidade! Talvez a gente pode ir até pra outro server, gente, mas vamos dar uma olhada! Aqui só tem duas casas aqui em cima, olha! Mas a gente pode ter, sabe onde? No hotel! No hotel não vi que tem, não! Não, no hotel não! No prédio! O que, Luma? Os garotos! Os garotos? Ó, tem uma tal de Mari Black aqui, e ela deixou a porta dela trancada! Deixa eu ver se dá uma olhada! E tem... Da Marina! É a da outra menina que a gente tentou assaltar, mas não deu certo! Então, bom, vamos tentar de novo! Eu acho que dessa vez vai dar certo! Acho que essa daqui vai ser um pouco hard! Vamos ver! Será que ela tá em casa? Tá aberto! Tá aberto! Será que ela tá de propósito? Ó, não tem ninguém aqui na casa dela, hein? Não tem ninguém! Ó, vai, Luma! Vai, Luma! Vai, Luma! Pega, Luma! Pegou, Luma! Calma, calma, calma que travou! Ai, calma! Ai, gente! Nossa, isso daqui foi um lugar errado! Ela tá vindo! Ela tá vindo? Não tá, não! Ai, Bibi trolou, gente! Ah, trolou! Vai correr hard car! Olha! Ela chegou! Eu falei! Eu falei! Bibi, vai embora, vai embora! Eu falei, galera, eu falei! Bibi, bora! Corre! Corre! Eu falei, galera, eu vi de longe! Ela viu que a gente roubou a casa dela! Ai! Terceira casa invadida, check! Check! Essa daqui a gente quase foi pegar, meninas! Sim, gente! Eu tô vendo uma nova! Olha ali, rica! Será que é? Tem uma nova ali? E é rica ainda, gente! Eu gosto dessas! Eu também gostei! Vamos lá, gente! A gente tem uma topulgou! A gente vai ver a da Maria de novo! Ah, é do Freire, gente! Freire! É, eles já sabem o que a gente tá fazendo! Gente, eu acho que nessas casas, quer dizer, desse server, já acabou, né? É, acho que é melhor a gente ir pra outro, então! Vamos pra outro server, gente! Eu acho que é melhor! É, mas vamos ver se tem naquele hotel ou não! Não tem, ó! Não tem aqui no prédio! E não tem mais nenhum lugar! E esse server tá ficando ó vazio, gente! É! A gente chegou, o pessoal não gostou, gente! Não gostou e o pessoal já foi embora! Nossa, tem esse menino aí! Vamos fazer uma brincadeira com ele, gente? Ou não? Ele tá com... Ele parece que é esquisito! Eu tô com medo dele! Eu tô com medo! Eu também, gente! É melhor a gente não fazer nada não, hein? Com esse menino aí! Meu Deus! Pou! Meu Deus! Não! Gente! Gente, olha meus braços! Ah, tá aqui! Gente, então é melhor a gente ir pra outro server, né, meninas? Bora! Sim, bora! Galera, a gente já tá em outro server! Ou seja, as mandrakes vieram pra outro server! Ou seja, eu já tô vendo aqui uma pessoa, eu já tô vendo várias casas! Ó, nesse lado tem duas casinhas! Acho que a gente vivia nesse, gente! Ah, eu também acho! Sério! Vamos aqui, então! Gente, eu vi que no outro tem mais casas! Isso! Mas, ó... Eu acho que tem... Ixi, tem ladrão atrás da gente! Ladrão? É, olha! Ah, não, gente! Olha, ele tá parando aí, hein? Ou é o Gordinha? É, acho que é o Gordinha! Vamos fingir que nada tá acontecendo! É, gente, a gente só tá batendo um papo aqui! Gente, então vamos pegar nossas coisas, vai! Ó, eu já vou pegando aqui a bomba... Eu vou pegar a escada... A bomba, tá! Eu vou pegar a bomba... Escada e acho que só! Por enquanto só e... Aí, vamos, vamos, gente! Será que a casa aqui tá aberta? Acho que tá... Gente, olha onde eu vim! Deixa eu ver se tem alguém aqui! Aparentemente não tem ninguém, gente, na casa! Mas, ó... Ela tá aberta aqui! Tá aberta! Nossa, gente! Porque eu tô deixando tudo aberto, né? A menina tá dormindo? Agora é minha vez! Deixa eu ir! A menina tá dormindo aqui! Não, a menina já pegou! Tá bom! Esse aqui foi rápido! Esse aqui foi muito rápido, gente! Quem é o dono da casa? O dono? A gente dá pra subir nessa planta aqui! A dona era a Mirelle! E a gente... Ah, Mirelle, desculpe! Desculpe, Mirelle! Quarta casa invadida! Cheque! E mais uma vez foi falado... Gente, não tem ninguém nas casas! Abandonaram as casas hoje, gente! É, ninguém tá vindo! Acho que tá todo mundo no trabalho! É mesmo! Porque não tem ninguém, olha! Será que tem alguma casa que tem alguém? Eu acho que não! Daqui eu consigo ver! Eu quero mais aventura, sabe? Eu vou ver aqui se tem... E parece que não tem, galera! Vamos no outro bairro? Vamos! Se não, a gente volta nesse! É, galera! Vamos lá, gente! Porque parece que não tem ninguém nessas casas! Aí não dá, né, gente? Galera, eu tô vendo muita casa lá! Eu tô vendo uma casa lá que não tem banco! Hum, casa que não tem banco! Não tem cofre! Gente, esse bairro aqui tá cheio! Eita, que bairro tá cheio! Gente, olha isso! Ixi, tá dando um rolê! E aí, gente, isso aqui vai ser um desafio! Tem uma riquinha com os guardas! Caçador de lendas! Riquinha com guarda aqui! Olha ali, ó! Gente, esse só falta uma casa! Gente, então calma! Vamos no qual casa? O que é um caçador de lendas? Caçador de lendas? Gente, olha a casa dessa menina aqui tá trancada tudo! Naruto e Natinha! Naruto e Natinha! Olha a casa dessa menina aqui tá toda trancada, eu acho! Ela tá dentro, será? Não sei, mas eu acho que... Deve ser aquela menina lá de guarda! É mesmo! Vamos lá! Mas, galera, vamos naquela lá! Porque eu vi que tem pessoa entrando, então eu quero! É, então vamos! Vamos nessa, então! Ixi, gente! Eles daqui já tá me olhando! Vamos entrar nessa casa e a gente entra dentro da casa, gente! E agora pra gente entrar? Será que dá pra entrar pelos fundos, ó? Vamos tentar, vamos tentar! Ih, não dá! Ela trancou tudo, então dá pra ir pelas escadas! Ó, já entrei! Já entrei! O moço tá vindo atrás! Gente, dá pra entrar por aqui não! Eu acho, Bibi! A gente vai ter que colocar por trás, ó! Deixa eu... Eu vou tentar colocar o caixonete! O moço! Tem o moço! É a casa dele? O caçador de lentos! Eu acho que não é a casa dele, né? Eu acho que não é, galera! Ixi, eu acho que é assim! Ele tá vindo assim! Ai, meu Deus, gente! Eu não tô conseguindo mais colocar a ca... A caixonete! Galera, tem varanda por aqui? Dá uma olhada aí, Bibi! Tá! Eu vou tentar subir aqui e dar uma olhada! Calma, gente! Eu vou tentar! Ah, não consigo! O menino, não sai daqui! Ele tá tentando impedir a gente! Ah, não, gente! Eu tenho que tentar! Ó, a gente tá dando errado, ó! A gente tá no certo! Pera, galera! Eu vou ver se tem alguma caída! Eu acho que vai ser o do carrinho mesmo, Lúdia! Bibi, você não sabe pôr mais aqui? Ele começou a fazer um churrasco aqui! Um churrasco para a gente! Acho que ele tá comemorando junto! Gente, eu acho que não dá mais pra fazer o bug do caixonete! E o do carrinho? Eu vou tentar, galera! Eu vou tentar! Tá, mas se não der, eu acho que a gente vai ter que ir pra outra casa! Eu acho que não dá pra fazer mais, você viu, Bibi? Eu vou tirar aqui! Eu acho que não dá mais! Enquanto isso, gente, eu acho que eu vou pegar o carrinho! É melhor, Lúdia! É, o carrinho tá bem certo! Pera aí, galera! E se, tipo... Não dá pra fazer? Nossa, eu tô pegando fogo! Vai explodir! Vai, Bibi! Ah, mas eu não tô pequena! Não dá, né? Ai, meu Deus, gente! Vai, Lúdia! Entra assim, ó! Ó, o menino entrou! Tira esse carrinho! Tira o caixonete, Bibi! Mas ele falou, vem! Vem! Eu acho que ele vai rir de ajudar! Gente, ele vai ajudar a gente! Ele vai enganar a gente, eu tô achando! Ah, eu acho que também! Ele é caçador de lendas! Ele é caçador de lendas? Gente, ele tá meio estranho isso! Que isso? Ah, ele abriu a porta! Obrigada! Ai, ele ajudou! Abriu a porta pra gente! Eu não acredito! Eu tô aqui, pequenininha! Corre, gente! Corre, corre! Gente, rápido! Vai, vai, vai! Peguei! Vai, Lúdia! Pegou! A menina vai vindo! Gente, mas... Meninas! Peraí! Como que ele abriu pra gente sendo que ele não é o host? Não, gente! É porque teve atualização de tranca! Olha aqui, ó! E também, se você tiver permissão, dá pra coisar aqui na criatura! Ele tem permissão! Nossa, que traíra! Foi bom pra gente, não foi? É, galera! É verdade! Gente, nem acredito! Olha a casa dele, esse é o caçador de lendas! Caçador de lendas! Ele falou, vem de novo? É, ele quer que a gente invada a casa dele também? Será que a gente vai? Ah, vamos? Ah, mas eu acho que é na casa dele aqui... Esse daqui não tem nada! Ele vai trancar a gente aí dentro! Bibi! Corre, Bibi! Vem cá, Bibi! Não é melhor você não ir, não, Bibi! Gente, vamos fazer a nossa dancinha, né? É! Quinta casa invadida, check! E, galera, bom, eu acho que agora, meninas, chegou o momento em que a gente faz algo mais radical! Já que a gente é mandrax, a gente tem que ser radical agora! Então, bom, peguem suas motos, que hoje a gente vai pegar um milhão no banco! Um milhão no banco! Vamos, meninas! Gente, já cheguei, mas a gente tem que ir pelo nosso esconderijo! Ô, gente, vocês vão repartir comigo, né? Só pra eu saber! A gente te dá 20 reais, Luma! 20 reais? Não! É! Que isso! Só vim, então! Eu quero metade, metade, hein? Ai, não, coitada da Luma! Tchau, gente! A Bibi já foi, ela vai pegar um milhão pra ela! Como que entra aqui? Entra aí, Luma! Entra aí, entra aí! Vamos, vamos, vamos! Ah, não, a Bibi vai pegar tudo! Ela vai pra Disney antes! Ah, não! A Bibi já pegou! O Plush Tweet! Meu Deus! Gente! A gente ficou sem dinheiro! Acabaram com nossos sonhos! Acabaram com todos os nossos sonhos! É o Cansador de Lendas! Ei! Ai, gente, não acredito! Ele deve estar na nossa casa, ouviu o que a gente ia fazer? Já estava lá? O que que é isso? É verdade! Ei, menino, você... Olha só, gente! Vou pegar o dinheiro da mãe dele! Da mão! Da mãe dele! Ele estava disfarçado! Ah, não acredito! Gente, ele me trancou aqui! Vou pegar a minha moto e vai embora! E ele ainda quer nossas motos! Ah, coitadinho, né? A minha moto... Ah, ele me trancou! Eu peguei a moto de alguém aqui! Socorro! É preta? Não! Era a rosa! Era a sua, Bibi! A Ludmilla! Então, galera, esse foi o nosso Invadindo Casas de hoje! Mas eu estou muito triste! Porque pensaram no nosso plano primeiro hoje, meninas! Sim, galera! Mas pelo menos a gente conseguiu muito dinheiro e conseguiu comprar essa casona! Essa casa grandona com iate, gente! Mas eu estou muito triste, né? A gente perdeu um milhão de reais hoje! Pensaram no nosso plano primeiro! Mas na próxima a gente vai conseguir pegar aquele dinheiro todo lá do banco, né, menina? Sim! Iremos conseguir! Iremos sim, pessoal! Mas é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado! Bom, comentem aí embaixo como que a gente pode invadir essas casas, né? De uma forma mais radical! Mais fácil também, né? Mas se vocês tiverem dicas de como entrar dentro das casas, porque o colchão não foi, comenta aí pra gente também! Porque o porquê vem atualizando cada vez mais e está mais impossível ainda de invadir as casas! Sim, galera! E está ficando mais segurança para as outras pessoas! É verdade! O que é bom e ruim ao mesmo tempo! Mas é isso, gente! Se vocês gostam de vídeos como esse, já deixa o like! E também, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal! Ative o sininho pra vocês não perderem nenhum de nossos vídeos! E até o próximo vídeo, pessoal! Um super beijo pra vocês e... Tchau! Tchau! Tchau!